Tua misericórdia se renova todo dia O amor que não se acaba em cá Dentro de mim, Tua graça Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã Nas mãos de Deus A última palavra Eu pensei Em me escutas quando eu clamo Tu me ouves quando é chão Sou teu filho e tu és meu amor Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Ao novo dia Abra com o coração Ajuda o braquinho, 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 ajuda... Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Graça de Deus E o fardo que era pesado Hoje não pesa mais